E terminou aqui em Santo Ângelo, com a redução de Santo Ângelo Custódio, as nossas oficinas de incentivo à cultura. Daqui a uns dias temos o Natal Cidade dos Anjos, que também são profissionais da arte e da cultura que participam desse projeto. Então, muito obrigado pela Companhia Cirquiense. Jairo, obrigado e repasse a todos os colaboradores desse belíssimo trabalho que tem feito com os nossos jovens, com as nossas crianças. Parabéns ao Brick da Praça aqui também, tá? Sempre deu o apoio, estávamos conversando agora com a direção do Brick, juntamente com o deputado Loureiro, para o repasse desse prédio aqui para as atividades do Brick da Praça. Vem a mais fortalecer essa tradicional feira que já acontece há muitos anos aqui, todos os domingos, na nossa capital das missões. Obrigado, um grande abraço e um bom domingo a todos. Passa a palavra então ao deputado Eduardo Loureiro. Bom pessoal, meu bom dia a todos. Quero saudar toda a nossa comunidade, que mais uma vez se faz presente em grande número aqui no nosso Brick da Praça. O Brick que é uma marca aqui da nossa cidade de Santo Ângelo, que tem mais de, seguramente, 30 anos. Um projeto que realmente deu certo, que promove a integração da nossa comunidade. É um momento de convívio, para que as pessoas possam tomar o seu chimarrão, para que as pessoas possam conversar, dialogar e também apreciar espetáculos, apresentações de natureza cultural, como esta que nós teremos hoje aqui, sobre o comando do Jairo Júnior, que é um grande artista, que é uma personalidade importante da área cultural, a quem eu cumprimento, mais uma vez, responsável por grandes projetos e por este agora, que vai levar a arte do circo para a periferia. E que está dentro, inclusive, de um projeto promovido pelo governo do Estado. Eu, como deputado estadual, tenho interagido muito lá, Jairo, com a Secretaria de Cultura, que realmente vem desenvolvendo, implementando vários projetos. Eu lembro que estive no Brick, uma semana passada, domingo passado, eu aqui estive, e nós tivemos um outro projeto também de dança, uma grande estrutura que foi montada aqui, no canto da praça, e que era um projeto também da Secretaria Estadual da Cultura, em parceria aqui com a Prefeitura de Santo Anjo. Então, eu queria ressaltar realmente a importância desses projetos. Eu, há pouco, Rosa falava aqui com a professora, e a gente falava do aspecto pedagógico, porque a arte, a cultura, a dança, ela complementa, digamos assim, aqueles ensinamentos de sala de aula. E são muito importantes para desenvolver habilidades também. Eu lembro que, quando eu era prefeito aqui de Santo Anjo, nós investimos muito também em projetos culturais associados a este trabalho desenvolvido pelas nossas redes de ensino, seja a rede municipal, a rede estadual, exatamente para poder proporcionar o acesso à cultura, à arte, ao esporte também. Aliás, estamos tendo outro grande evento de nível mundial acontecendo aqui em Santo Ângelo, desde a última quarta-feira à noite, lá na outra praça, que é o Mundialito de Vôlei. Então, atividades culturais, de arte, de dança, de música, atividades esportivas, elas são muito importantes para a gente ocupar o tempo livre das nossas crianças, promover oportunidades também. Quem sabe nós possamos ter aqui grandes talentos sendo descobertos, porque é uma atividade profissional também muito respeitável. Então, parabéns a todos aqueles que têm trabalhado para que a gente possa realmente ter projetos culturais. Agora, o nosso teatro, como disse o prefeito aqui, sendo todo ele revitalizado, a praça aqui, inclusive, passando também por transformações. Quero cumprimentar o Jaime, que foi eleito e vai tomar posse agora no dia 26 de novembro como o novo presidente aí, Jaime, do BRIC da praça. Uma missão importante que tu vai receber, né, e já foi acertado, eu acompanhei aí e até também procurei ajudar nesta ação aqui que vai implicar no repasse aqui desta estrutura que servia a nossa APAS antigamente, né, mas que agora está desocupado este prédio e que precisa ser mantido, conservado, restaurado, ampliado, então, numa parceria da prefeitura com o BRIC da praça, né, que será presidido pelo Jaime e isto vai acontecer. Então, parabéns a todos, aí vida longa ao nosso BRIC da praça e que possamos ter muitos e muitos mais momentos como este que a gente está vivenciando hoje. Obrigado, um bom domingo a todos. Faço a palavra agora à senhora Rosa Maria de Souza, coordenadora regional de educação. Bom dia a todos. Nosso bom dia também, de forma especial, ao deputado Loureiro, prefeito Jacques, ao Jaime, que está aqui conosco também, que assume esse importante desafio aí conosco. Diretora do Colégio Estadual Pedro II Valesca, nossa vice-diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Esther Schleder. Para nós, hoje, é uma alegria poder compartilhar esse momento, Jairinho, como eu sempre chamo, que não é a primeira vez que eu posso estar diante da culminância de um projeto tão importante para as nossas crianças e adolescentes. por muitas vezes, tanto nas escolas, quanto na Secretaria Municipal de Educação e agora na Coordenadoria Regional de Educação, acompanhar e ver as nossas crianças e adolescentes participando de uma oficina circense, algo inédito para nós. É muito importante. Nós já participamos de festivais de música nas escolas, outras atividades importantes, e que, além da formação geral básica, que é prevista na legislação nacional, nós temos essa oportunidade de, além do nosso currículo, proporcionarmos atividades tão importantes. E o Jairinho e toda a sua companhia nos proporcionam isso. Queremos agradecer muito e dizer que somos parceiros para tantas atividades que forem necessárias para que nós possamos desenvolver todas as habilidades e competências das nossas crianças e adolescentes. Está ali o nosso vereador Gilberto Coraza, também, que acompanha muitas ações na rede Estadual de Ensino. E, pessoal, realmente, nesse domingo lindo e maravilhoso, nós podemos dizer gratidão, Jairinho e a todo o grupo. Faço a palavra agora à senhora Valesca Sorteia, diretora da escola Pedro II. Bom dia a todos, bom dia à comunidade, bom dia alunos que estão ansiosos lá atrás para a bela apresentação que vai ocorrer logo. Então, meus cumprimentos ao prefeito Jacques, ao deputado Loureiro, coordenadora Rosa, colega do Colégio Esther Schroeder, e agora eu sei o apelido, Jairinho, então, né? E ao Jaime também, a SIC. Então, como diretora de uma grande escola pública de Santo Ângelo, Colégio Estadual Pedro II, temos muito orgulho. O orgulho de nossas crianças vencerem, sim, um grande desafio que é estar na frente de olhares diferentes, pessoas que elas não conhecem. Então, elas vão estar aqui dando um passo a mais. São gigantes. E isso graças a um grande projeto desenvolvido pela Companhia Burzum. Jairinho, de coração, imensa gratidão, porque nós que estamos lá no chão da escola sabemos o quanto isso é grandioso. É um grande desafio, sim. É um grande desafio para as famílias incentivarmos nós, que também têm filhos no Colégio Estadual Pedro II, incentivar eles a participar de coisas diferentes, coisas novas, coisas saudáveis. Porque é isso que os nossos jovens necessitam. E é um dever de nós, pais, oportunizarmos isso para eles. E é um enorme dever nós, como gestores da escola pública, oportunizarmos. Porque todos eles têm o direito, sim, de estar aqui, de estar frequentando uma escola de qualidade. A nossa escola, nós temos várias oficinas e extracurriculares já pensando nessas habilidades deles. Claro que não tiramos o foco da matemática, do português, da ciência, da biologia. Sabemos o quanto é importante isso. Mas também sabemos o quanto é importante termos eles dentro da escola. Fazendo oficinas esportivas, culturais, que é lá, sim, que a gente consegue guiar eles para o caminho do bem. Então, encerrando a minha fala, visitem, conheçam as escolas públicas. Nós somos grandiosos. Rosa, nós temos muito orgulho de ter você como coordenadora de educação, da nossa 14ª coordenadoria. Jairo, muito obrigada, tá? Muito obrigada, comunidade, por estar aqui de presente. Entregar agora a vocês uma lembrança do projeto. Nós mandamos fazer lembrancinha. Para que vocês guardem com carinho e decoração Agora nós vamos fazer uma foto para deixar registrado esse momento. Por favor. Por favor. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Vamos conversar, então, o show. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado ao Dilamota, nossa produtora cultural, que está por aí também, prestigiando o nosso evento. Agradecer também ao Rádio Cidade, que foi parceiro nosso. Aos professores Eduardo e Tiago, que durante todo o ano foram até as escolas e executaram as oficinas com os alunos. As escolas Estéria e Pedro II, a décima quarta, a Secretaria Municipal de Cultura, que nos cedeu o espaço para onde nós pudéssemos executar as oficinas. Agradecer a Marjora e minha esposa, que escreveu o projeto e que foi aprovado. Aos pais dos alunos, ao Coral Guaranita e Coap Yaui, U e ao IU, aos alunos que se dedicaram incansavelmente para que esse projeto estivesse acontecendo. A Audio System, que é nossa parceira, som e luz, sempre está conosco. E ao pessoal do BRIC, que comemora agora 32 anos, e sempre também abre as portas para que nossos projetos possam acontecer. Meu muito obrigado. Pensar o mundo culturalmente é considerar também a possibilidade de diálogo entre educação e expressão corporal, plástica e sonora. Elementos disciplinares que compõem a escola e devem articular diferentes estímulos que resultem na compreensão e gosto pela arte e pela cultura. Pensando assim, foi que o projeto nasceu. As oficinas circenses são úteis e desenvolvem habilidades dos alunos ao comunicar-se por meio do discurso e da escrita e de formas são primordiais para suas habilidades e também concentração, resultando em vários movimentos corpo, mente e coleguismo em grupo. A companhia Burzum encontra-se no mercado de trabalho há 17 anos. Surgiu no município de Santo Ângelo, onde ainda está localizada. Desde seu princípio, a Companhia Circense trabalha com jovens das comunidades de Santo Ângelo, oferecendo oficinas e técnicas circenses, confecção de materiais utilizados para as apresentações. Ao longo desses 17 anos, auxiliamos diversos alunos a se tornarem artistas profissionais, os quais hoje estão inseridos em diferentes grupos culturais. A companhia tem como principais atividades ministrar oficinas circenses para crianças e adolescentes, apresentações em festas, de empresas, eventos particulares, performances em feiras, animação de aniversário infantil, esquetes teatrais temáticas. Em todas, espetáculos em cartazes são Caíca, Zoe, Do Coelho Encanto e o mais novo show, Iacetan Vivar, que nasce hoje. Nós somos considerados o chamado Novo Circo, aquele que rompe o tradicional. É um misto entre arte circense, teatro, dança, é um casamento que deu certo e transmite ao público trabalho em grupo, cooperação, humor, ousadia, equilíbrio, sonho e magia. O espetáculo Iacetan Vivar, que em Guarani significa o som do céu forte como a natureza, apresenta nesse encantador show as vivências de mulheres e homens indígenas em suas multiplicidades, nas quais é possível ter reflexões e relatos sobre movimentos, território, corpo, ancestralidade. Suas conexões com a natureza nos levam a caminhos que percorrem essas pessoas, que essas pessoas foram guiadas pelas suas próprias histórias, encontrando dentro de si um modo próprio de habitar o mundo, seja ele na cidade, na aldeia, em qualquer lugar. Essa narrativa criada ao mesmo tempo aproxima-se e traz sentido a essas vidas indígenas de diferentes povos, idades, saberes, culturas. Cada um de nós ensina uma nova forma de estar no mundo. Muito do que sabemos hoje se dá aos povos hoje originários. O espetáculo é narrado pela Mãe Natureza, que através do barro recria a história dos indígenas Guarani. Traz de uma forma singular mostrando aquilo que foi asfalto um dia foi vida. cada número do show traz um momento de história de um profundo pertencimento aos Guaraní. Contarem a sua história do princípio, a fundação dos sete povos das lições até a guerra guaranítica com os portugueses e espanhóis. E a que canviva nada mais é que o relato da história contada através da arte circense. Os pés que tocam barro trazem som, poesia e muita acrobacia. com vocês, espetáculo Yakekan Viva. do 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VIVIAM Viver tempos lindos E coisas criativas E outras Tristes e apressivas Aos olhos Tudo aconteceu aqui Nesse chão missioneiro E por falar em missioneiro Peço ao tempo que entre Para me ajudar a contar a vocês essa história Senhoras e senhores Bem-vindos ao espetáculo da Companhia Burzum Com vocês E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ele está diretamente conectado a mim. E a tudo que aqui habita. Convidam os senhores agora, para conhecer um pouco mais dessa história. Venham comigo, junto com o Yaquicam, Viva. Porque esta terra traz consigo a história de almas vibrantes, capazes de produzir som, poesia e muita acrobacia. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 A doce infância e a alegria das crianças, os pequenos curumis Tchau 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 Até a próxima Tchau 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 A vivacidade, a ternura. A vivacidade, a ternura. A vivacidade, a ternura. Agora vocês entendem por que preciso tanto reviver e rememorar toda essa cultura. Esta alegria precisa se perpetuar pelo tempo. A vivacidade, a ternura. 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 Santa Peripérsia, essa alegria precisa se manter viva dentro de cada um de nós. As crianças nos trazem tantas alegrias e aquelas criadas na floresta, aquelas originárias desta terra, trazem dentro de si próprios, dentro do próprio coração, toda a magia e a acrobacia da vivaz infância. Então veio a missão. E os jesuítas espanhóis tiveram a incumbência de catequizar os guaranis. Sete povos das missões é o nome dado às sete últimas reduções criadas no lado oriental. O que houve aqui, senhores, foi a total comunhão entre as hábeis mãos dos guaranis, que construíam maquinários, sistemas complexos de irrigação, plantação e até mesmo fundição de ferro. Eles eram exemplos do labor e da harmonia, conciliando espírito e corpo. Música 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Claro, sem a mesma condição, pois não tinham os mesmos aparatos bélicos. Ainda assim enfrentaram os seus algozes, vendo então o tempo de guerra. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Muda-se o tom e a paz que ali reinava, passam a dias de angústia e apreensão. Aproxima-se a guerra, mas meus bravos filhos vão enfrentar. Esse é o tempo das trevas O tempo das trevas Amém. 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 Jesus é King. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu, Mãe Terra, Uma guerra, elemento primordial da vida, vi ela se esvair de mim, de lacerar-se. Não foi uma guerra, foi dizimação. Na batalha de Caibuaté morreram mil e quinhentos indígenas, ao passo que do lado europeu morreram apenas quatro. E esse foi o tempo dos silêncios, da dor, dos genidos. Mas toda a história tem continuidade. E hoje, queridos filhos, ainda temos a herança deixada por eles. Sintam. O aroma da erva-mar. Sintam. Sintam todos. Toda vez que vocês se varem no mate, ao nascer do dia, ou com o passar do tempo, passando para seus filhos e filhas. Saibam que foram deles essa herança. O germinar dos filhos. A mão de oca tão apreciada é a herança dos nossos irmãos guaranis. Mas os guaranis são fortes e vivem até hoje, claro, sem a mesma potência e significância que deveriam ter. Mas eles, todos os dias, os convidam a conhecê-los. Para que possamos aprender como estar em paz e em sintonia comigo, na terra e com toda a natureza terrestre. Música. 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 Amém. 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 Bom pessoal, gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês por terem ficado até agora aqui assistindo o espetáculo. Muitas dessas crianças nunca subiram no palco, então é pela primeira vez que estão fazendo o show. A gente agradece com o coração, há 11 anos atrás esse projeto começou na cabeça, idealizado, e ele está acontecendo hoje recém. Então, abaixo tem muita luta, muita briga e a gente está muito feliz por ele estar começando. Ele ainda tem muito caminho a percorrer, a gente sabe disso, muitas coisas a mudar e ajeitar e modificar, mas a gente está muito feliz em contar com essa galera aqui da aldeia, a gente está muito feliz mesmo. Eles vão viajar o ano que vem, provavelmente com nós fazer cinco shows que já estão pré-agendados para 2024 em turnê, então a gente está muito feliz. Obrigado mesmo, um beijo no coração, até a próxima, tchau pessoal. Aplausos 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 Obrigado.